Olá, olá você! Grande figura, né? Meu pai que falava assim, grande figura. Saudade de João Navarro, Rosali, mas saudade de vocês aí próximo, tete a tete. Enquanto isso a gente fica aqui curtindo, tem gente mantendo relação através só jantando, tomando um vinho, que não é meu caso. Eu tenho que fazer um brinde com o nosso convidado, que é o Paulo Somúcio, que é de Belzonte, mas hoje é o presidente nacional da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. Uma entidade que é muito preciosa e que tem trabalhado muito para esse momento aí de todos os profissionais. Vai entrar o Paulinho, entre. Mário Moreno aqui nos ajudando. Abraço para a nossa equipe. Aqui que passa pelo Klaus, pela Sabrina. Vai entrar ali? Com certeza? Ou não? Tem uma vozinha lá no fundo. Aqui até a gente conectar, gente, a gente vai acertando de um lado para o outro. Não estou, não? Tem uma... Ele está de um lado, nem todo. Está entrando? Está conectando o Paulinho Somúcio. Quem não se lembra do grupo Somúcio em Belo Horizonte? Quantidade de casa? Vou deixar para eles falarem. Algum problema aí? Quer falar com eles? Porque eu tenho uma área que é censurada e eu tenho que ficar enrolando. Por favor. Mas é um prazer, viu, gente? Eu estou... É como o mundo tem que fazer a sua história. Eu que adoro entrevistar o DNA, está fora do ar e tal. Eu fico aqui me reinventando e me ensinando que alguém reinvente a economia do nosso país. É porque sozinho ninguém vai ser perfeito, né? Mas... E aí eu estou fazendo... É bacana aqui essa relação que eu estou tendo. Também estou fazendo uma lista de transmissão, comunicando também independente do Instagram. E conversando com todo mundo. E tanta gente estava distante e resolveu aparecer aqui. Eu acho que fico feliz de ver e a gente não ficar sozinho, né? Está aparecendo esse coraçãozinho ali, mas o Paulinho não entra. Convém se ligar para lá. Sabe o quê? Ah, ele entrou lá! Olha o layout do cara. É para dar um suspense. Demorou entrar aí, cara. Rapaz, eu te vi, é você que não me via. O Mário está pedindo para vocês virem aqui de lado, para os coraçõezinhos ficarem subindo. Ah, entendi. É o resultado aqui, Mário. É assim. O Mário não é o cara do armário, hein? Pelo amor de Deus. Aqui? Aí, tá bom? Beleza, Paulinho? Muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Meu friozinho. Tem que virar. Bem, eu estou na intimidade aqui da minha casa. Você está em casa também? Você está em casa, Paulinho? Paulinho, deu um problema aqui. Só um segundinho. Está me ouvindo? Oi? Você está em casa, Paulinho? Deu um problema lá. Que problema é esse? É a conexão aí. Olha lá. Paula, lá do ventanilha. O que foi o problema aí? Qual o problema? Alô? 3, 2, 1, edição. A Sena. Ahn. Vai lá. Eu acho que é oi. Aí, agora apareceu. Tudo bem, Paulinho? Você está em casa, Paulinho? Em casa. Estou em casa. Você mora onde? Brasília ou Belo Horizonte? Nada. Aqui em BH mesmo. Caipira, né? A gente viaja muito, mas não abre mão dessa cidade maravilhosa, né? Tem gente que talvez não te conheça. Você andou meio fora aqui. Vamos só contextualizar antes da gente entrar numa pauta. Você com o seu irmão Marcelo Somulto, vocês marcaram presença em Belo Horizonte, na noite de Belo Horizonte, durante muito tempo. Isso foi o Grupo Somulto, não é isso? Exatamente, Paulo. Que era um barco. Aquela época eu... Eu estou aqui com o nosso seguidor aqui, quem está ao vivo aqui, para lembrar. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Daqui a pouco eu falo da idade, hein? Daqui a pouco abafa o braço aí. Você está com vários anos? Eu estou com 59 e nós vamos pular aí uns 30 anos para trás, viu, Paulinho? Nós vamos pular aí... Vamos sair dessa, vamos sair dessa. Anos 90. Anos 90, né? Época da querida Tom Marrom, do Jajá lá no Lapogê. E aí o Grupo Somulto dá uma crescida enorme, né? Vemos com o albar, em frente à casa do querido Mota, lá em frente ao Favorita. Favorita não, o Café Ideal, que é a primeira casa bacana aí de gastronomia. E a gente foi... Depois teve um cafezinho, né? Cafezinho, né? Momentos sensacionais lá. E aí veio a Marguerita, o Salsalito, o Coliseu do Chope. Fizemos até uma participação lá na Nil Sagitário. Tivemos um bocado de coisa aí, viu, Paulinho? O Algril no Ponteio, o Colúmbia ali hoje, onde... Na contra-esquina ali do Olga. Então, uma festa boa aí. Foram mais de 15 cidades, Boate, Marrata, Parthenon. Marcelo, meu irmão, né? O sócio, ele que começou lá na Parthenon com o Ivo mesmo. E depois aí fizemos essa caminhada que você prestigiou de perto e acompanhou, né? Você fazia diferença nessa noite aí, né? Fazia e ainda faz, né? Vale contextualizar que, em bons tempos, né? Que era uma integração, era uma emergência de toda uma geração que saiu e que, independente dos lares, dos salões, do Automóvel Clube, viu aí nessas casas, ou o bar, que era uma casa... Tem uma referência de uma casa que eu conheci na 59 em Nova Iorque, muito bacana, que era o próprio bar, né? E com um estilo bacana, que era lounge, né? Uma coisa mais despojada. Projeto até do... Flavinho, Flavinho Bahia. Foi em Flavio Bahia. Um abraço para ele também. Agora, Paulinho, essas casas todinhas, esses tempos, foram uma emergência, realmente, de Belo Horizonte, desabrochando várias gerações, várias tendências. Arquitetura, moda, decoração, grupo corpo. Era tudo, né? Era um show, né? Gente bonita. Belo Horizonte se descobrindo, descobrindo. E o dinheiro entrando, né? O dinheiro entrando na moda de Belo Horizonte também, né? Você tinha o Armando Galdenço, a Divina Decadência. Tinha muita coisa bacana acontecendo, né? O Jajá fez um trabalho espetacular lá na... Onde a gente poder... Ouvimos Tim Maia lá no piano, lembra disso? Você deve lembrar, né? Então, Belo Horizonte... Fumamos um junto lá, fumamos umzinho lá. Um charutinho, né, Paulinho? Um charuto, né? Deixando claro aqui, um charuto. Uma época muito boa, né? Belo Horizonte sai de uma cidade mais acanhada e, de repente, ela floresce com muitas oportunidades, né? A gente trouxe muita coisa nova, né? O Marguerita também, por exemplo, foi uma casa primeira a trazer comida mexicana para Belo Horizonte. Então, você tem uma coisa... O chope, né? O chope servido na mesa, que hoje já não chama atenção, mas naquela época, com a primeira chopeira de mangueira na própria mesa. Uma coisa a gente ajudou muito a cidade e o que você falou, tinha um charme, né? Saia à noite, era algo meio mágico. Hoje, talvez um pouquinho menos, mas naquela época... Poxa, na verdade, a gente nem sai mais, né? Porque a gente está quietinho em casa. Mas há um charme enorme. Eu acho que a diferença de hoje é que a cidade, como, obviamente, hoje é uma grande metrópole, mas essa emergência que a gente está situando aí, situando o telespectador, o tomado da televisão, o nosso seguidor aqui, é porque era uma turma só, todo mundo tinha um link, todo mundo se conhecia. Era uma grande família e todo mundo com muita sede, né? De confraternizar, de beber. De estar sintonizado com o mundo, de maneira em geral, dentro de tendências aí, inclusive de bares e restaurantes, que é a sua área, né? E se a cidade mais contida dentro do entorno da grande... da Avenida do Contorno, espalhava um pouquinho mais do que ali, mas não muito mais do que isso, né, Pedro? Ô, Paulinho, é uma cidade bem menor, bem mais conhecida e aconchegante, né? Inclusive, naquela época, o colunismo social era a que ditava a regra, né? Você era um ícone desse momento, e era, ainda é, mas nós não tínhamos essa diversidade de mídia, de canais de comunicação, então vocês faziam o papel de informar a cidade, manter a cidade unida. Isso, o jovem, a turma de hoje, perde um pouco dessa... Embora a gente tenha aí o papel de vocês tão importante, mas naquela época vocês comandavam, né? de estar ajudando a cidade a entender o que estava acontecendo no seu entorno, era muito bacana, né? É, era um novo olhar da cidade e um novo olhar também para a noite. Paulinho, você hoje é casado, né? Com a Raquel? Casado com a Raquel, pai de Rodrigo e Marina. Pois é, e a vida é bela, a vida que passa aí. E você está ficando em casa dentro dessa loucura aí, como é, dentro dessa pandemia, pandemia, pandemia... O pão não, Paulinho, não é? Sei lá o que diz isso. Essa loucura aí, né? Essa crise, essa pandemia, pegou o nosso setor de jeito, né? Os bares e restaurantes do Brasil inteiro. E nós do time da Brasel, a Brasel Nacional é aqui em BH, né? Nós temos essa privilégio, eu acho que das poucas... Vamos testar um pouquinho que não sabe o que é a Brasel. Isso, a Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que eu presido, né? Nós temos as unidades em todos os estados, mas a administração central da Brasel é aqui em BH, ali do lado do Minas 2, e a gente está trabalhando, nosso time está lá todos os dias, correndo atrás, para ajudar esse setor que está fortemente atingido pela crise e que tem uma caminhada ainda, mais sofrida ainda, que a retomada parece que vai ser lenta. Então, nós estamos trabalhando muito para tentar ajudar aí a turma a superar esse momento, né? Voltando a uma pergunta para a gente entrar nessa questão aqui, você tem ficado dentro de casa? Como é que tem sido a sua quarentena? Não, não, eu saio... Não, no nosso caso não está dando, não. Eu estou saindo todos os dias, vou para o escritório, fico até as sete. Hoje saiu um pouquinho mais cedo para falar contigo aqui, mas nosso time está trabalhando até oito horas da noite para, como eu te disse, buscar soluções, apoiar todo mundo que empreende no setor. Então, estamos trabalhando duro. Agora, tem uma vantagem, né? Chega em casa, tem a chefe Raquel aqui sempre fazendo coisas gostosas. Então, a vida não está do jeito que a gente gosta tomando uma no boteco, mas também não está faltando a alegria e a boa comida. A convivência. Aqui, o setor de bares e restaurantes é o que mais emprega no país, não é isso? Ou, por menos, desempregado, né? Ainda é, né? São seis mil... Nós tínhamos, em março, seis milhões de pessoas trabalhando no setor maior empregador. Já perdemos um milhão aí com essa crise, um mês e... Vamos interar agora dois meses fechados praticamente em todo o Brasil, né? Então, é uma situação muito triste, muito dura, né? Com muito desemprego, mas ainda... Mais sofrida ainda para o empresário, né? Que, além de ter que arcar com o salário, está tendo que arcar com a... Lutar loucamente pela sobrevivência, né? Da empresa, é aluguel, é luz, é imposto. É muita coisa aí e isso tudo chegando sem o faturamento, né, Paulinho? Agora, vocês da Brasel, sobretudo, dado o seu prestígio, você não titubeou em correr atrás e interagir, sobretudo, com o governo federal. você teve com o Bolsonaro, com o presidente, teve também o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes e de lá saiu o quê? Saiu uma... A medida provisória era 936, não é isso? É isso aí. A Brasel antecipou, né, a crise que ela... Nós já estávamos acompanhando bem de perto o que estava acontecendo lá fora e já em meados de março, dez dias antes aí, mais ou menos, de começar o fechamento de comércio, nós buscamos o governo para alertá-los que isso viria, né? Estive lá com o presidente Bolsonaro no dia 16, falou assim, o presidente, vamos viver um colapso, a situação é muito grave e ele falou assim, então vamos conversar com o Paulo Guedes. Me pôs no carro e nós fomos direto ao gabinete do ministro e naquele momento ainda havia um diagnóstico que teria no máximo uma queda de venda, mas não se imaginava que fosse fechar. e nós falamos assim, vai fechar, fechou no mundo inteiro, vai fechar aqui, nós podemos estar preparados para isso. A Brasil fez, inclusive, um anúncio dos principais jornais do Brasil, a gente chamou de... Dois dias depois, do dia 18 de março, foi assim, olha, alerta de colapso, a gente avisando a sociedade brasileira que ia haver uma crise muito forte que as pequenas empresas precisariam de ajuda para pagar especialmente salário. e aí o governo foi muito sensível e em 15 dias soltou uma medida provisória que hoje é elogiada no mundo inteiro, que é essa dos salários, que ajudou a diminuir o impacto da crise a amortizar e diminuir o desemprego. Ela protege aí por três dias. Essa medida provisória permite duas coisas. Primeiro, você suspender o contrato de trabalho por dois meses, o governo pagando o empregado, ou você fazer reduções parciais de 25%, de 50% ou até de 70% na jornada, ou seja, você paga a metade ou um quarto do valor e o governo complementa isso para o empregado. Isso ajudou a reduzir enormemente o desemprego, senão todo mundo teria que ter encerrado a atividade. E essa medida, agora, a sequência dela, como é que se faz para sobreviver a esse setor? É uma boa pergunta. Quando a medida provisória foi negociada, a gente conversou, imaginava-se que íamos ficar com os comércios fechados no máximo 30 dias. Agora, a gente já viu que dois meses, 60 dias, está virando o mínimo e não mais. Então, a medida provisória precisa ter sua validade estendida. Nós conversamos com o relator essa semana que chama deputado Orlando Silva e ele se comprometeu com a Brasel de colocar uma opção de prorrogação dessa medida e o governo vai poder avaliar setor a setor como prorrogar. Isso vai ser fundamental para manter o emprego e manter as empresas em capacidade de retornar, não é, Paulinho? Ficar dois meses sem faturar é uma coisa inédita e que está tirando a capacidade da empresa, pelo menos da pequena empresa, de retornar à sua normalidade. Eu vou chegar nessa retomada, mas eu queria que você acertasse um pouquinho mais. O governo federal teve esse apoio. Já que nós estamos aqui na nossa Belzonte, o município também deu suas caras e o Estado também marcou presença, está marcando? Há quem diga que falta uma decisão mais decisiva do Estado? É vero ou não? Olha, eu te diria que falta inclusive da prefeitura a gente espera um pouco mais. Na verdade, a crise tem proporções enormes, a prefeitura parcelou, abriu espaço para parcelar os seus impostos, mas o parcelamento de imposto hoje é importante, mas com o faturamento lá embaixo também não está representando uma ajuda muito importante. Nós vamos precisar de apoio, por exemplo, para a Vale Transporte, para uma retomada. Agora, o Estado, ele atuou no primeiro momento no parcelamento do ICMS para as empresas que estão dentro dos simples, aquelas que faturam até 4 milhões e 800 por ano. Então, é uma ajuda importante, é o maior número de empresas, mas infelizmente não atinge, não socorre a todos. Então, temos certeza, o governador Zema tem sido muito sereno, muito transparente, eu tenho certeza que no momento oportuno ele vai também atentar para o imposto das empresas maiores do nosso setor. Tem uma linha direta com o governador aqui, nesse sentido? Não, na verdade, tem um amigo muito querido, que é o secretário de desenvolvimento, o Cássio, e o governador, ele está muito atento, o Paulinho, é muito problema para resolver em um tempo muito curto. Então, você tem problema de desemprego, você tem problema da receita do Estado caindo, você tem cada setor sendo impactado de uma forma diferente, você tem problema de saúde pública, então, eu acho que nós estamos empresários, estamos muito aflitos, eu acho que as medidas no Brasil, diferentemente do que as pessoas às vezes têm percepção, estão indo mais rápidas do que foram fora do Brasil, isso é, por exemplo, essa medida provisória do salário, além de inédita, ela saiu em 15 dias num ambiente de teto constitucional, deve ser tudo aprovado no Congresso, então, o governador também tem as suas dificuldades aqui de uma pauta muito extensa, temos que lembrar que nós mal saímos aí de brumadinho com todas as suas consequências, eu acho que há uma sensibilidade, há uma disposição para o diálogo, muito importante. com o Calil também? O Calil é o mais difícil, o Calil é o mais difícil, o Calil tem sido muito autoritário ao nosso ver, falas muito fortes, eu acho que faz um trabalho importante na saúde, mas podia ser mais transparente, podia compartilhar mais seus critérios, eu não aprecio muito essa linha do prendo e arrebento, eu acho que ele tem ido de vez em quando para a televisão, se não fizer isso eu prendo, se não fizer aquilo, eu acho que o momento é de solidariedade, de diálogo, transparência, então acho que faz uma bela gestão, mas poderia ser mais simples o diálogo, ele tem um time muito dedicado, o time de secretários, inclusive o Léo Burgues, um amigo, que é líder dele, faz uma intermediação boa, mas eu acho que às vezes falta um pouquinho de sensibilidade com a situação, aí um diálogo mais carinhoso, menos autoritário, acho que seria bom. Você acha que nesse contexto, inclusive de Minas Gerais, a politicagem passa, atropela a determinada hora o interesse de trabalhadores ou da própria saúde? Olha, a politicagem no Brasil está atrapalhando muito, eu diria do governo federal, mas especialmente eu tenho visto coisas piores, por exemplo, em São Paulo e no Rio, acho que o governador Dória tem sido, feito mais política do que cuidar dos negócios, o Vítio, são também uma coisa na mesma linha, eu te diria que aqui em Minas a gente está encontrando sob esse ponto de vista uma certa serenidade, eu não sei se não poderíamos estar melhor na relação com os três níveis de governo, município, estado, governo federal, mas que é uma coisa fundamental para a gente conseguir superar uma crise dessa dimensão social, de saúde e econômica, então eu acho que o Brasil, infelizmente, nossos líderes estão muito apegados à campanha, a um acirramento do que é o diálogo e a construção coletiva que o momento demanda. A gente tem visto, eu estou em Nova Lima, estou na divisa aqui, vendo aqui a reabertura parcial de alguns bares, alguns restaurantes, uns abriram, tem amigos que, você sabe que eu conheço a turma da noite de restaurante todo dia, meu diário de bordo tem carimbo aqui em tudo, em tudo que é casa e um milhão de amigos nesse setor aí. aqui a gente vê algumas experiências, a gente viu também uma mídia EME maldosa fazendo um show, vimos aqui a história do próprio Dorival que mantinha o distanciamento e tudo. Nesse capítulo, reabertura aqui com esse laboratório que é a própria Nova Lima, o distanciamento, um metro e meio é isso? É um de outro? Esse é um ponto importante, Paulinho, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda o afastamento de um metro. E esse um metro... Só te interromper, porque tem algo irônico aqui. Outro dia tinha alguém reclamando, a família, o cara dorme com a mulher dele, dorme com o filho, meu filho quando vem aqui dorme comigo, mas no restaurante ele tem que ficar um metro e meio, então não dá para entender, dá, Mário? É um negócio meio xarope aí, acho que é uma coisa estragada, não sei. Há alguns equívocos importantes que estão prejudicando muito o setor e a sociedade. Um deles é essa questão do afastamento. Alguns têm lugar definindo um metro e meio, outros lugares dois metros. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, recomenda um metro. Então, ainda mais se você estiver de costas uma cadeira para outra. Agora, nessa retomada de Nova Lima, Paulinho, tem uma coisa muito importante até para chamar atenção para que a gente não cometa esse mesmo engano, tanto lá quanto aqui em Belo Horizonte, quando a gente tiver a oportunidade. Abriram lá de 11h a 3h da tarde. Ora, qual que é o objetivo principal hoje? É afastar as pessoas, ter menos pessoas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Quando você abre, você abre uma janela de tempo tão curta, põe todo mundo para o mesmo lugar. Mesmo que os restaurantes tomem cuidado do lado de dentro, você acabou tendo fila do lado de fora. Na minha visão, tinha que fazer o horário mais amplo, espalhar todo mundo. Uns chegam 3, 4, 5 da tarde, está todo mundo louco para voltar para uma mesa de bar, para um restaurante, encontrar os amigos. Então, acho que as autoridades estão muito perdidas, com exageros de regulação, que não traz bem a ninguém. Então, ainda mais se a gente tem aqui uma divisa de Belo Horizonte com Nova Lima tão próximo. Quer dizer, acho que Belo Horizonte já podia estar pensando também em flexibilizar, abrir, mesmo que com restrições, com uma capacidade bem reduzida. Nós temos que usar as nossas calçadas, como o europeu só pôde começar a usar agora, porque lá o clima, o coronavírus vem num inverno muito intenso. Aqui não, nós temos um clima ameno, podemos usar as calçadas para reduzir o problema da oferta menor de lugares lá de dentro e também proporcionar esse espaçamento importante. Falta serenidade, falta um regramento que poderia vir do governo central, os estados poderiam estar, ao invés de brigando, os estados e municípios cobrando essa regra para o país inteiro. Então, se não houver esse diálogo, se não houver essa harmonia entre os nossos governantes, quem vai pagar a conta é o trabalhador, o empresário, especialmente o pequeno empresário e, de uma maneira muito especial, do turismo. A hotelaria está sofrendo muito, bares e restaurantes, eventos. Precisamos de serenidade e cooperação dessa turma aí. Você acha que essa reabertura passa por proibição ou não de bebida alcoólica? Paulinho, eu não vejo sentido da proibição de bebidas, não. Acho que a única coisa que você... Um comentário que existe sobre bebidas foi feito na OMS, mas não com relação a bares e restaurantes. Foi feito sobre agressão dentro de casa, porque a bebida, as pessoas podem estar bebendo mais, aumentou a agressão à mulher. A questão no bar e no restaurante, no mundo inteiro, não houve uma razão para restrição disso. O que nós temos é que espaçar no tempo. Porque você coloca todo mundo ali e aí fica, ah, não, a culpa é da bebida. Não, a culpa não é a bebida. É a vontade que nós estamos de voltar a socializar. Eu até brinco que eu acho que eu estou bebendo mais agora isolado dentro de casa porque não tem mais nada para fazer do que beber num bairro, num restaurante. Mais uma saúde, mais uma saúde aqui. Mais uma saúde. Vou molhar a goiola aqui, velho. Salve, bairro. Paulo, há quem diga, a colegas aí que eu converto, que essa reabertura com esse horário restrito e tudo, ela é muito relativa. Primeiro que a gestão do processo, ele não se paga, o que se paga. Primeiro que você tem, a geladeira continua funcionando, a luz, o ar-condicionado, tudo. Tudo isso tem que funcionar para manter ali a carne fresca, etc., a bebida, tudo. então, se você abriu dentro disso. E aí, o colega aí pergunta o seguinte, também, se é um terço também do tempo, do afastamento, esse contexto todinho, como é que vai ser que vai se pagar o funcionário também, o proporcional, esse tempo de abertura, essa concessão de abertura? porque as contas, como é que vão ser? Os impostos também vão ser proporcionais ao tempo de abertura? Você imagina quem perguntou isso aí, abafo o caso aí. Eu imagino e me solidarizo com quem fez a pergunta e eu te diria o seguinte, Paulinho, como a crise foi muito rápida, infelizmente, a gente não tinha planejado no Brasil, nós fizemos um planejamento razoável sob o ponto de vista da saúde, acompanhamos lá fora e, obviamente, poderíamos ter feito melhor, mas sob o ponto de vista do apoio às empresas, ao emprego, nós não fizemos nada, não seja, não há, no Belo Horizonte, o Estado, ninguém, no Governo Central, ninguém planejou de uma maneira antecipada o apoio a esse setor, ao pequeno empresário e às empresas de um modo geral. Agora, o que está acontecendo de positivo nessa área, por exemplo, nós temos uma questão que precisa ser resolvida, que o Brasil está olhando muito para pequena empresa, mas a definição de pequena empresa ela é cruel no Brasil, porque uma pessoa, ou empresa que é considerada dentro do simples a pequena e micro empresa, fatura até 4 milhões e 800 por ano, se você fatura um real a mais, você sai do simples e deixa de ter os benefícios. esta semana, o ministro Paulo Guedes aventou de devolver pelo Tesouro um terço, 30% do faturamento médio das empresas para que elas possam continuar se mantendo nos próximos meses, mas isso só para as empresas do simples. então essa é uma questão que é complicada, é claro, você pega um restaurante bacana com o do amigo nosso aqui do Mota, por exemplo, ou mesmo, eu estou tomando um vinhozinho na taça do café, do chalézinho, Paulinho, do nosso amigo. Bacana, a casa abriu, fui lá e tudo. Isso, são dois empresários importantíssimos para a cidade com negócios maiores do que as do simples, mas por isso não transformam em grandes negócios, estão vivendo os mesmos desafios de empresas. Então, o governo tem sabiamente cuidado do pequeno, do simples, mas nós vamos ter que dar uma olhada para esse que também é pequeno, mas está fora do simples. A diferença em termos práticos faz uma empresa que fatura R$ 4,800 com uma que fatura R$ 5,00 por ano. Ambas precisam de apoio. Então, de novo, a questão do Estado... Estão fazendo a gestão em nome de... Em Minas Gerais, você tem um presidente local aqui que é o Rodrigo, não é isso, não é isso, não é? Ricardo Rodrigues, lá do Maré da Santa. São quantas casas em Belo Horizonte e quantos empregos aqui? A gente está chegando quase no fim. Belo Horizonte tem mais ou menos 10 mil estabelecimentos, gerando 60 mil empregos no setor. E o Estado, você tem na cabeça isso ou não? O Estado, nós estamos da ordem de... nós devemos ter 100 mil trabalhadores e alguma coisa de... 100 mil, não, 600... 600 mil trabalhadores em torno de 100 mil estabelecimentos. Brincadeiro. É muita gente, é muita gente, é o maior empregador, não é, Paulinho? Não. E o profissional, o profissional, eu me lembro aí quando de Copa do Mundo, houve muito trabalho para capacitação desse profissional com curso inglês de pavabá, de um polimento no salvo a fé, na educação, tudo no bom sentido que eu estou falando, eu estou falando no quesito trabalho, aprimoramento, mas se entendia com estatística, não sei se veio do Senac ou alguém comentando, que é uma mão de obra muito passageira, não é uma profissão que o cara entra e fica até o final da vida, é um bico, como é talvez lá nos Estados Unidos e em outros países que o cara pega ali um momento, ou seja, não é uma profissão que dá sequência, eu não estou falando dos donos, estou falando da mão de obra, é vero? No mundo inteiro, o setor de bares e restaurantes é porta de entrada para o jovem no mercado de trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, quatro em cada dez americanos em algum momento da sua vida trabalhou nesse setor, no Brasil, nós somos os maiores geradores de primeiro emprego aqui, então, na verdade, a gente não enxerga isso como um bico, a gente enxerga como uma fase inicial da vida profissional, onde você concilia estudo com o trabalho, você busca aprender a ter o seu primeiro chefe, aprender a servir, porque servir é uma coisa muito importante, a vida vai nos ensinando que isso é uma grande virtude, às vezes a gente está muito preocupado em ser servido, mas a grande virtude é aprender a servir, então esse é um setor que absorve, além do jovem e essa porta de entrada, ele absorve de uma maneira muito especial aqueles que têm uma qualificação menor, menos tempos de escola, então, quando o cara chega no bar, no restaurante, você às vezes ensina ele até a lavar a mão, porque são pessoas muito simples que não entraram e vai dando aquela formação, e como você mencionou, essa formação chega a ponto de ensinar um inglês, formar um chefe que hoje é uma celebridade, então são pessoas que muitas vezes viram empresários, colegas nossos, um setor que promove grande ascensão socioeconômica, tem um papel no mundo inteiro muito destacado. Você diria que Belo Horizonte, independente da cultura tradicional, da comida mineira, ela hoje carimba, independente também da cidade, dos bares, tudo que leva esse rótulo também, Belo Horizonte, sobretudo Belo Horizonte, independente de outra cidade, Belo Horizonte hoje é uma referência gastronômica, que digo o trabalho do Rodrigo Ferraz também, que levou Minas e trouxe também o Brasil para Minas Gerais, essa via de duas mãos, é uma grande referência gastronômica hoje para os demais estados, Brasil e também para fora. Não há dúvida, Minas como um todo e Belo Horizonte muito em especial, você tem craques como o Rodrigo Henrique você falou do Albano, fez um trabalho histórico, leva o Fartura, que ocupa espaço na mídia no Brasil inteiro, em São Paulo, que não é fácil, o Ivo Faria, um ícone, o próprio Mota também, que sempre foi uma grande referência com o saudoso Rata, que todos lá também foram sócios do Mota, um querido amigo, e nós temos aí o Léo Paixão, hoje lá na Globo, a menor dúvida é que Belo Horizonte é considerado um dos mais criativos e importantes centros da gastronomia no Brasil e é respeitado por isso, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, não é, Paulinho? Agora, para a gente terminar aqui, nesse contexto todo que você colocou, que fica claro também a necessidade do setor e quando a gente vê um Bolsonaro com essa bandeira de abertura que a economia é vida, você que esteve com ele, esteve também com o ministro Paulo Guedes, você endossa a política dele nesse momento com todo o risco que se tem na outra ponta de vidas também com a aproximação e por aí, o que você pensa para a gente fechar? Paulinho, eu acho que nós gerimos mal a crise sob o ponto de vista da atividade econômica, por exemplo, quando fechamos muitos governadores, eu acho que aqui também não foi diferente, vão fechar o Estado inteiro quando você está tendo uma questão mais intensa na capital, tem várias cidades, o Brasil é um país continente, você pega o Estado de Minas Gerais, é uma França, a França não fechou toda de uma vez, então você tem lugares como os centros principais, eles foram mais atingidos, então pega lá São Paulo, a região metropolitana que recebe muitos voos internacionais, trouxe, recebeu primeiro o surto, mas você vai ao interior, não foi o caso, o que me preocupa e eu acho que o presidente se expressa mal, mas na direção correta, é que a decisão de fechar foi independente da situação de propagação do vírus, independente da situação do sistema de saúde, e quando você toma uma decisão dessa, em que a curva está, por exemplo, acelerando na capital e ainda não começou a acontecer nada no interior, você fecha tudo ao mesmo tempo, quando a curva chegar, quando a contaminação chegar no interior ou numa determinada cidade, você já vai encontrar um empresariado enfraquecido, então acho que o presidente Bolsonaro, ele está certo em provocar discussão, ele não é muito hábil em transformar isso numa comunicação razoável com a sociedade, e o que a Brasel, por exemplo, tem que cobrar desde sempre, mais transparência, como é que nós estamos na curva, como é que está o nosso sistema de saúde, qual vai ser o nosso critério de retomada, por exemplo, o Prefeito Calil fala sempre indeterminado, por que ele não abre o critério? Agora recentemente a gente conseguiu uma definição de São Paulo, se chegar, começar a cair por 10 dias, o sistema de saúde estiver abaixo de 60%, nós vamos reabrir, então essa transparência ela é fundamental, eu acho que o presidente gostaria de ter esse tipo de transparência, ele fala do jeitão dele que infelizmente não tem sido um jeito harmônico, não tem promovido e talvez as eleições municipais, mas acima de tudo esse esgarçamento do tecido social, o brasileiro está muito ou eu ou ele, acho que nós precisamos que os nossos líderes abram mão dos seus interesses políticos de curto prazo e possam nos ajudar a construir uma solução para o país para esse desafio, como eu disse anteriormente, enorme, sob o ponto de vista social, da saúde e da economia. Tá, ok. O Mário está me contando aqui agora que acabou de receber um zap e o mercado central foi literalmente aberto para, menos para bebida, bares e restaurantes. Bares e restaurantes. Isso é uma crítica que leitura final você vai dizer. Porque lá, se ele tomar cachaçinha e comer uma linguiçinha, como é que é? Vou comprar verdura só? O que você pensa? Eu acho que toda retomada gradual, como deve ser, nós estamos vivendo uma situação muito positiva, mas eu acho que se você pode ir lá comprar uma verdura, não deve ter problema nenhum de tomar uma cervejinha comprar um gelózinho frito ali, aquelas coisas gostosas que a gente sabe que tem no nosso mercado, né? Tá bom, Paulinho, obrigado, agregou muito. Espero aqui também para o nosso seguidor. A gente agradece aí. Já convidamos aqui outros colegas, o Máximo aqui, semana que vem. Vamos ver aqui se ele vai falar italiano ou vai falar... Máximo é outra feira. Eu pedi para ele vir aqui também, mas ele tem que fazer um curso de português, ele deve estar nos assistindo. Obrigado, quer deixar uma palavra final aí? Quero sim, Paulinho, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, eu acho que esses dias estão sendo diferentes e você continua sendo esse elo que conecta a sociedade de Belo Horizonte e sempre com a sua sensibilidade de fazer essa retrospectiva e essa ligar pessoas com o negócio, mas acima de tudo de promover uma cidade mais alegre, que sempre foi uma característica sua. Não é à toa que você conhece todo mundo que empreende no setor e aqui fazer um agradecimento por todo o apoio que você nos deu em toda a trajetória empresarial do Grupo Solmute e que continua nos dando aqui a Brasel, que sempre encontrou na sua coluna, nos seus programas. Nós tivemos o privilégio de ter você lá em Brasília, cobrindo o nosso principal evento. A Brasel se orgulha e muito de tê-lo como parceiro e eu como amigo. Obrigado e parabéns. Vamos fazer o brinde final. Eu só tenho medo dessas suas palavras de acabar, de alguém passar por aí e sugerir que a gente seja tombado. Ainda assim... Então... Um beijo. Tchau, tchau. Saúde. Tombado tudo bem, mas fechado jamais. Saúde. Abração. Tchau, tchau. Tchau.